O primeiro levantamento da safra 2015-2016 indica que a produção de cana-de-açúcar deve ultrapassar 654 milhões de toneladas. A quantidade é 3,1% maior que a registrada na safra anterior de cana-de-açúcar, que sofreu com a falta de chuvas, principalmente na região sudeste. O levantamento divulgado nesta segunda-feira pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, mostra também que a área de colheita deve crescer 0,7%. A Conab aponta ainda que a maior parte da cana-de-açúcar deve ser destinada à fabricação de etanol, o que corresponde a 56,2% do total da produção. A produção de etanol deve crescer 1,9% e ultrapassar 30 bilhões de litros. Já a produção de açúcar deve crescer 5% e ultrapassar 37 milhões de toneladas. De Brasília, Daniela Almeida.